Ah, eu vi ele, eu vi ele, corre, 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 corre Eu tô vendo, não dá pra... Ele tá aqui comigo, ele... Você errou, ele até me errou Eu errei, ele tá aqui comigo E aí, galera, beleza? Quero te ver se você não é só pra mais um vídeo de Roblox Hoje estamos com um jogo chamado... Nem lembro o nome... Bridge 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 É, 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 Bridge Vamos ver assim Que é basicamente o seguinte A gente é tipo um filler facílio da Divide Light No Roblox Que é novo E eu sou monstro, olha aí Hum, rapa... Tudo bem, Eric? Tudo bem, amigo? Eu sou tipo um monstro esqueleto Tudo bem, tranquilo, mano, nossa Tem um upgrade aqui que eu posso dar de superjump Não vou dar, não tenho nada aqui É, eu não tenho nada pra equipar aqui também Só tô esperando Olha, eu na verdade tenho corrida Corrida? E não posso usar Boa, isso é ver Não, acho que o que você tem é pulo, JTD Pulo Ah, eu tenho corrida e pulo, Eric Que isso? Tem uns dois? Só tenho pulo, na verdade Agora, agora... O pé é errado, o pé é errado, o pé é errado Já tinha um pouco de ser errado Ih, rapaz 15 segundos para eu sair e corra, galera Porque eu vou pegar todo mundo Vai sobrar... Não vai sobrar ninguém, meu Deus Não, vai sobrar eu Não, não vai sobrar ninguém Olha isso, sobrar alguém Terminando as coisas que tem pra fazer, entendeu? E vazando Não vai sobrar ninguém Começou Já tá vendo? Você está duvidando das minhas habilidades, já tá vendo? Começou Já parou pra pensar nisso? É o seguinte, o Eric tem que fazer uns geradores, galera E... Boa sorte pra ele, porque vai ser difícil Ah, não é? Olha, faz geradores aqui, galera Ele tem que fazer três geradores aqui pra liberar o gerador principal Exato Mano, é a primeira pessoa aqui Eu jogo a primeira pessoa, galera Então eu sou um monstro Exato Tem o Eric, o Dog e o Kayal E a tampadilha Olha aí Ai, rapaz Pior que não mostra pra mim aonde é que estourou o negócio aqui Pra mim mostra Pra mim não aparece Mano, mano, tá pitando aqui, Eric Deixa a mina Peguei Ai Oi, oi, esse pula aí Esse pula aí Você acha que... Mano, não consegui subir aí, mano Depende, depende do ponto de vista aí Depende da força de vontade, entendeu? Né, amigo? Não, não, não Não, não, não Você tá chorando, velho Volta lá, volta lá Volta lá, a menina fugiu O cara tá chorando, mano O cara tá chorando, mano A menina fugiu, mano Cara, não, não, não Não, digita, digita Nossa, nossa, faltou pouco Opa, que isso, que isso, que isso Que isso, que isso Que isso, que isso Que? Eu tinha saído Não saiu, não saiu Tá bom Quero tá ver, eu tô muito bugado Eu estou correndo Mano, fala só, menino Você tá preso na jaula Complicou a situação agora, hein O gerador foi reparado Nossa, já fizeram um gerador, hein Beleza, faltam três A galera de jogo aqui é bem rápido Até Eu tô achando mais Eu acho mais difícil Ser humano assim do que Pessoa, chamina É, Eric Nossa, a menina pegou Nossa, a menina usou Uma lanterna em mim Eu não tô conseguindo ver nada Ah, dá pra usar lanterna Então, pra chegar a pessoa? Não, dá, não Pega a menina Nossa senhora Eu ia falar um negócio Mas aí, se eu falar Não sei É, né, Eric? Eu vi você atrás de mim, tá? Atrás de você Eu ia me reparar também É porque, tipo Ah, entendi como que faz isso aqui Aprender a fazer gerador Gerador, galera, é igual um Guitar Hero Na próxima parte de você Como sobre o evento Vocês vão ver como é que é É Aqui, pra quem sabe Eu sou um mestre no Guitar Hero Campeão Internacional Três A Fazenda Dificilmente Dificilmente Errarei A menina foi libertada, né, Eric? Da hora, né? Foi, foi Pra você ver, né? Boa, boa jogada, viu? Uma dúvida que eu tô vendo Quando tá fazendo o gerador A gente sente a tela tremendo Alguma coisa assim? Eu sinto a tela tremendo Quando eu tô passando perto Sim, mas quando a gente tá no gerador Fazendo o Guitar Hero A gente sente? Não sei Não lembro agora Não sei É, o M.G. Acho que não, acho que não Não tô entendendo mesmo Ó, saiu todo mundo, mano Estou na tela do gerador, certo? Certo Se o monstro chegar perto Sim Eu sinto o monstro chegando perto? Sente Ah, então beleza Rapaz, já fiz um Nossa senhora Tempo record, hein? Nossa, fiz Putz grila, rapaz Mano, você fez muito rápido Não, eu fiz muito rápido Porque aqui, né? É claramente um mestre Que nem as amigas tuas aqui, né? Peraí que eu estou Estou esperto aqui, hein? Que aqui é a Daiane dos Santos Ah, tipo Minha mina aqui, né? Ih, foi pegar? Nossa, tem três pessoas aqui, ele Foca nelas, já tá vendo Nossa, capturou Ih, rapaz Pior que ela tá com tão pouca vida Que complicou, né? Como é que vai mudar? Complicou, né? Eu não consegui ver a vida dela Não deu pra salvar, não Uma ficou presa? Morreu ela? Uma morreu, uma morreu A que você A que você prendeu, morreu Ih Você tem medo de monchar? Depende, Jatari Confia pra mim Como assim? Salvei a menina aí já Você viu, né? Boa, Eric Vai pôr ela de volta? Não Vai olhar pra trás Não, amigo Não Esse cara é muito pacureiro, mano Mano, o cara é pacureiro, mano Sumiu da minha visão Ô, JV Nossa, ele pendura, JV Que pendura Que da hora, mano Calma aí, calma aí Não me mata Tá bom, você vai me matar Eu não vou mostrar Você já viu já, eu acho Eu já vi vocês pendurando Não se preocupe, mano Tá, tá tudo bem E aí, Jatari? Mano Ai Eric, você tá zoando comigo, mano Não tô não, Jatari Maior respeito por você, Jatari Nossa Sabe onde você me viu Travado ali embaixo? Sim Eu consegui salvar a menina da Lima Ali embaixo, né Nossa, eu acho que tem uns bugs aí Eric, você... O que? Ui Noooosss Nossa, o cara jogou muito Não, jogou muito Eu devia deixar sair Mas no meu comando Ai, mas foi muito quase, cara Tem a galera errada ali No gerador Nossa, que terrível ali Quanto de vida eu tenho ainda? Porque não mostra, cara Tem, tipo, uns 30% 20% Sério? 20% Tá diminuindo? Ai, ainda bem Tá Não sei Pra mim não mostra É, pra mim não tá mostrando mesmo É porque eu estou vivo também Nossa, o cara foi libertado É, eu tô vendo O cara não liberta Faltam dois geradores, galera Dois packs de geradores Vamos ver se eu consigo Que pega a galera Mano, cadê, cara? Tô procurando aqui Agora, agora tô procurando Não tô achando, hein Tô meio preocupado agora Ah, eu sou não tem um aqui Ah Aqui não mostra pra mim Não tem gerador Não mostra Aqui, achei os dois já É Eric? Oi É você, meu filho? Não, de jeito nenhum, JV Tranquilo E lá vamos nós JV? JV? Amigo, JV Amigo, JV Amigo, amigo Oh, Ana, Ana Não, não, não Nossa, que azar ele teve Ai, que azar eu tive Nossa senhora, um mestre Daiane dos Santos O cara é Daiane A própria Daiane O que é isso, mano? O cara tá dentro do canto do jogo JV só de mim JV só de mim O cara não vai ser Vou pegar uma hora Caiu Caiu Não, não JV Tem outra pessoa Morreu na caída, Eric Morreu na caída Morreu na caída Morreu na caída Tem que passar no vão Do negócio ali, cara A caída foi feio Achei a porta da saída Não, a porta da saída não É um lugar preto, né? Não, não Primeira porta da saída Ai, eu morri Que susto, rapaz O barulho que fez Tudo bem, tudo bem Tem dois minutos Eu tenho que achar galera Você pode dar expectativa aí Você consegue virar um espírito aí Aqui no portal? Aqui? Aham, dentro do portal Oi, que da hora Ok, faltam duas pessoas em teoria Nunca achei essa mulher na minha vida Ainda mais Por isso que elas sumiram Deixa eu ver Ah, eu consigo ver todo mundo aqui Você consegue andar pelo mapa, né? Sim Que da hora, cara É, se você andar pelo mapa Difícil você é mocho Tô olhando a menina aqui E eu consigo ver onde você tá também Tá meio sumindo a minha visão Que da hora Nossa, ela deve ter tomado um susto Pior é que Pior é que eu tô achando que é a única Pior é que eu tô achando que é a única Pior é que acabou Acho que ela era a última Não, não Falta mais um não Falta mais um Não sei Eu dei ficar deliciando É, realmente Falta, falta, falta Nossa, meu negócio Vou tentar ter atrapalhado Na tua frente aqui Mas libertou Pelo menos vai Coi, 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 coi Pegou Peguei ela E agora, e agora, hein? E agora? Outra, eu vou pegar pra aqui, ó E agora? Falei que Dá a volta Ah, o menino é esperto demais Né, mano? Será que ela não tá conseguindo pular? Será que ela não tem dois pulos? Ela acha que não tem Ela acha que eu não tem Ela acha que eu não tem Ela tentou se esconder na visão Do bicho Ai Ai, eu não consigo pular Ai, aqui tava o Eric Já tem, é, já tava eu aí Peraí, mas você colocou a pessoa ali Não, você colocou aqui, você colocou aqui Coloquei, coloquei Ah, dá pra colocar uma pessoa Nossa Boa, galera, ganhei Nossa, foi difícil A gente queria ganhar essa, mano Não, a primeira partida não, pelo amor de Deus A segunda, agora eu vou jogar como sobre-event Vocês vão ver como vai ser, galera Bora, então Galera, agora tá aí o Eric sobre-event Vamos procurar gerador, meu amigo Mapa aqui no cemitério Que mapa mais errado? Nossa Ó, mas tá vendo aqui, ó Tem várias partes pra se pendurar, ó Como é que se pendura? Como é que se pendura? É só encostar Dá dois pulos e encosta Ah, eu tô vendo É tipo umas barrinhas amarelas Que a criatura spawnou Nossa, tem muito parkour aqui, mano Olha isso Aqui embaixo tem Aqui embaixo tem Consigo fazer um? Aqui embaixo tem Tem, mas eu não consigo fazer Porque a menina já tá fazendo É verdade Você tá fazendo um por vez Pode deixar que eu faço Porque ela já errou mesmo Então me avisa se alguém estiver chegando Ah, ela vazou, mano É que ela errou Daí agora eu peguei É, da hora, né? Fica aí Vou vazar aqui também Fica de guarda, Jotamé? Não, de guarda Por favor Achei um gerador aqui já Fica aí de boa Tô de boa então Ah, e vamos lá, galera Esse aqui é o gerador, galera Aqui é tipo um guitarrero da vida Três, três, um Eu fiz um e tô saindo daqui Porque eu acho que o monstro vai vir pra cá Se a tela ficar vermelha Porque o monstro tá vindo, tá? Ah, beleza Pior é que eu acho que um inocente quitou, hein? Quitou Também tô achando que tem um cara quitou Aparecendo chato Ligar com o cara quitou É Fiz um Beleza Eu vou voltar pra onde eu tava fazendo lá Porque eu saí Beleza, beleza Também tô fazendo um aqui Um, três, três, um Você errou Você é alguém que errou Não fui eu, não fui eu, mano Não tinha ninguém Absolutamente ninguém aqui Alguém errou alguma coisa Não fui eu Então E foi onde eu tava Mas eu acabei de chegar Fiz mais um Botou só um aqui Olha aí Olha aí quem tá com o monstro Olha aí quem tá com o monstro Não, não, não Só alegria Mano, você tá no lado de parkour Mano, é impossível o monstro cair assim Ele tá espirrando Saúde Eu vou ser pigo, eu vou ser pigo Obrigado Eu vou ser pigo, eu vou ser pigo Cara, eu fui Boa, boa Não dá Não fica Não fica vermelho a tela, JV Quando tá no gerador Só dá pra ouvir o barulho Nossa, eu tô em cima da árvore, JV O meu ficou vermelho e tremeu Eu tô literalmente Eu fiz um, eu fiz um Eu tô literalmente Ai, eu caí Calma, eu vou correr Eu vou correr Tô com muito medo Pra correr Pra correr no shift Correr no shift 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 Ok, achei um gerador aqui Fazer mais um Nossa, tô com só de gerador hoje Boa Até agora não vi o monstro Tô só no gerador Quando tá no gerador tem que ficar esperto Opa É que comecei a errar, comecei a errar Por que comecei a errar, mano? Eu, pra mim Ai eu fiquei, meu coração começou a acelerar Perdeu, perdeu Meu coração começou a acelerar, socorro Eu tô bem Fiz um, fiz um Até agora não errei nada Fazer outro Vou, vou, vou uchar Vou uchar gerador aqui Fazer o que puder Eu também, eu também Já vou fazer o segundo aqui já Beleza Falta só mais um Beleza, falta só mais um Será que a gente consegue escapar logo de primeira na... Ah, eu acho que sim, mano Tá tranquilo A gente tá com menos um ainda A gente tá indo muito bem Já fiz um gerador Já tô terminando o segundo Tô fazendo o segundo Terceiro do segundo Três, dois, um Terminei Um, dois, três Pior que alguém tenha sido pego e nós não salvou, JT Que? Alguém foi pego e nós não salvou Não foi o que que tá, não? Não Foi mim Meu Deus Mas abandonou Falta só um gerador, Eric Um gerador Pior que agora um de nós vai fazer Quem faz? Achei, achei aqui Ih, rapaz Achei, tá os dois juntos Tem dois juntos, Eric Sério? Ah, então Os dois juntos um lado do outro Se o monstro estiver aqui Meu amigo vai dar ruim Porque geralmente, cara Quando o jogo falta um gerador Tem dois restantes ainda, entendeu? Quer dizer, dá pra fazer dois É, é Mas quando tá junto É a pior coisa possível Pode acontecer É porque o monstro só pode ficar campeando É porque não é uma coisa que um, tá ligado? Não é o monstro Pode ficar campeando aqui Peraí, peraí Estou sentindo um monstro perto Eu vi ele, eu vi Ele, corre, 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 corre Ele tá aqui comigo, Eric Você errou, eu já talvez errou Eu errei, ele tá aqui comigo Peraí então, escutei o barulho Eu tô indo pra aí, tô indo pra aí Peraí, que ele tá do meu lado Game over Será que ele conseguiu os três geradores? O que aconteceu? A gente não escapou Bom, aconteceu alguma coisa Acabou o tempo? Não É porque é 10 minutos Tá bom, galera A gente ganhou A gente ganhou O monstro ele quitou Horrivelmente Foi terrível isso Mas espero que tenham gostado do vídeo Deixa o seu like aí embaixo Se você aprender mais a ver como funciona o jogo Eu posso fazer mais vídeos de jogo Comente aí É verdade, é da hora, mano É da hora Valeu beijos e até Liars Liars Liars